Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Eu sou o Tony e esse é mais um episódio de Mad Games Taikon 2. Oh yeah baby, é isso aí. Já desce a porrada no like que isso ajuda demais o canal. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Tem conteúdo novo todo dia. O nome vai ser Milka Detetive de Animes. Ia ser, tem Detetive de Animais, vai ser Detetive de Animes. RPG Engine, a gente já precisa fazer uma nova End. Mas eu quero fazer um novo jogo logo, pra não dar ruim pra gente. Deixa eu ver se tem um Dev Kit. Já tem um Xbox 360. 370 no caso. E quem mais? Macintosh, tá. Vou colocar a proteção. 4. 0. 0. E aqui é o quê? Eu tô fazendo o quê mesmo? Aventura, né? 40, 30... 40, 30, 15, 15. A mesma coisa. Ok, tá certo. Ativar todos. A gente já tem mais, velho. Meu Deus, alguém me ajuda. Eu tenho muita coisa. Pode pro teclado e controle, a gente... Cadê? Tem suporte pra volante aqui? Pronto. A gente não precisa disso, né? Tá certo? Bora. Som de alta qualidade. Gráficos de alta qualidade. Você não tem dinheiro suficiente. Olha que merda. Beleza, agora a gente tem. Não, não temos ainda. Acho que eu vou pegar o empréstimo, mano. Tô tão chateado que deu esse negócio de tédio, velho. Opa, deu mais um dinheirinho aí da nossa engine. Não, a falência não chegou, não, mas... A gente vai ganhar bem menos dinheiro do que a gente devia. Vamos melhorar a jogabilidade. Vamos melhorar a jogabilidade. beberar ele. Beleza. Animações de alta qualidade. Um milhão e seiscentos mil. Uff! No market você pode fazer pesquisa de mercado E te informo qual será a próxima tendência Isso pode ser bem legal Falência não chegou não, gente A gente vai fazer bastante dinheiro com esse jogo Só que bem menos do que a gente queria Só isso E a gente ainda tem uma rede de segurança De 7 milhões no banco Calma Pronto, o jogo já se apagou É, mano A gente tem que jogar no risco Aqui, tá ligado Pra dar um pouquinho mais de emoção Tudo proposital Uma revista de jogos grandes de circulação Publicou um relatório negativo sobre o jogo atual O que é engraçado Porque a gente nem Deu cópia de review pra ninguém ainda Tão me sabotando Tão me sabotando Opa, mais um dinheirinho vendendo ending Disco de ouro O Okamoto recebeu também Já podemos colocar um disco de ouro aqui pra ficar nice Dar uma motivação pra galera Vamos colocar disco de ouro na sala de teste Ele deveria vender muito mais Já devia estar disco de platina Imagino com a nota que ele tomou Mas infelizmente tem essa mecânica que não faz sentido nenhum Nossa A empresa que é especialista em RPG Soltou outro RPG Ai, que chato Asmorras ninja Jogo do ano Melhor gráfico Desenvolvedor do ano Cadê? Aumenta esse hype aí Vem demais, mano Essa mecânica vem desde o 1 Na verdade Antes você não podia ficar repetindo tópico E gênero, né? Ou Na verdade era Se você fizesse o mesmo gênero Com tópicos diferentes Não tinha essa mecânica Você não era prejudicado Mas agora você não pode fazer o mesmo gênero Não faz sentido isso, mano Eu acredito que sim, babaca Porque eu lembro que A gente fazia empresas Que só faziam um tipo de jogo E nunca teve problema Mas aí, ó Já estamos com 4 milhões aí no bolso O jogo já vendeu 5 milhões de lucro Mas 100% no preço dos imóveis Então não é agora que a gente vai se mudar Infelizmente Sim, a gente não fazia muitos jogos diferentes Mas a gente fazia uma empresa que funcionava E dava lucro pra caramba Que no fim das contas é o objetivo do jogo, né? E eu, como fã de RPG Acho muito mais da hora A gente criar vários RPGs diferentes Do que Uma empresa que faz jogos de RPG Fazer um jogo de corrida Só porque Os fãs estão entediados Pra mim não faz sentido Não faz sentido Beleza Mas tudo bem Acontece Só lembrando, galera Que a gente tá com uma meta De chegar a 50 assinantes Aqui na Twitch Pra gente fazer uma live de 24 horas Tamo chegando Tamo chegando Tamo com 34 Mano, eu tô muito feliz com isso Aliás, chegando em 35 A gente desbloqueia mais um emoticon Pra usar aqui nas lives, hein? Ahn A galera ali Do desenvolvimento Não, dos testes Tá sem aquecedor, mano Coitado desse cara Pesquisa Agora só falta Uh! Já tem características novas E recursos Já vamos pesquisar aí Pra gente fazer uma engine nova Assim que possível Transporte e hospital Vamos colocar mais aqui Chega aí Aumentar o hype de novo Aumentar um pouco as vendas Era pra gente Era pra gente Tá mais ou menos Com o dobro De lucro Que a gente teve Nesse jogo Não há empresas famosas Que só fazem um tipo de jogo Assim CD Red CD Project Red Só lança RPG Tem um tempão Fora projetos pequenos Que eles fizeram Gwent Mas os projetos Grandes deles São só RPGs Obsidian Que eles fizeram a mesma coisa E pode ter certeza Eles não estão fazendo Esses projetos Menores Porque os fãs Estão entediados Eles estão fazendo isso Porque estão tentando Seguir uma tendência Que tá rolando Pra ver se consegue Ganhar dinheiro em cima Eu tenho certeza Que as pessoas Que gostam do trabalho Da CD Red Project Esperam um novo RPG Ninguém vai vir Na Na respawn Que faz Titanfall E tal Esperar que os caras Façam algo Além De um FPS Por exemplo Eu não acho ruim Você fazer jogos Diferente Eu acho ruim Ser essa a desculpa Sim Precisa muito Aumentar isso aqui Por isso que eu quero Comprar essa sala Deu 8 milhões Só Que tristeza Tem que ver se funciona Fazer um jogo menor Pra dar uma variada Porque no Game Dev Tycoon Isso não funciona Assim que você Desbloqueia Um jogo mais alto Você fazer um jogo Mais baixo Você tira notas Bosta Tem que ver se funciona Aqui Exatamente A Valve É outro exemplo Ela não faz Nada há muito tempo E não muda É sempre nada 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 A gente perdeu Muita grana Infelizmente Perdeu sim Deixou de ganhar No caso Nada há muito tempo Nada há muito tempo Nada há muito tempo A Rockstar é outra, que só solta jogos do mesmo gênero. Red Dead e GTA são praticamente o mesmo jogo em settings diferentes. Programador, nice! Exatamente! É GTA e GTA no Velho Oeste. O que não é ruim. Eu estou defendendo esse tipo de coisa. Só é ruim. Eu só acho ruim empresas que fazem isso no caso da Telltale, por exemplo. Que eles ficaram só num gênero, mas de um jogo pro outro não tinha muita diferença. Não tinha inovação e etc. Aí sim é um problema. Aí sim os fãs começam a ficar entediados. Aí eu concordo. Música 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 Aventura e dragões tá na tendência agora. Mas é sempre bom lançar jogos fora do verão, porque o verão sempre cai as vendas. Pois é, eu ouvi falar isso, mas eu não sei se é muito verdade, mano. É, fazer mais um jogo, pegar um empréstimo e comprar, eu acho que a gente pode... Se bem que a gente já tá com 12 milhões, né? Eu acho que a gente já pode comprar agora e daí pegar e reformar tudo. O que vocês acham da gente comprar agora, vender tudo e ir construindo de forma um pouco mais pensada? Bora. Aproveitar que tá aqui. Mas faz mais um jogo pra gastar grana e depois compra? Não, vamos fazer logo, vamos fazer logo isso. Porque... Senão a gente não consegue fazer isso nessa live. Vamos comprar primeiro? Bom, compramos. Temos 3 milhões ainda. Vamos cancelar tudo. É, se der errado, mano, a gente pelo menos aprendeu, né? Beleza. 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 Tchau, tchau. Tchau. E é isso aí, galera. A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Desce a porrada no like que isso ajuda demais no canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Hoje é o seu aniversário, um feliz aniversário. E a gente se vê, a gente se vê no próximo vídeo.